Boa noite pra quem é de boa noite, e bom dia pra quem é de bom dia, Avença meu papai, avença, Moculile é o rei da Bahia. E boa noite pra quem é de boa noite, e bom dia pra quem é de boa noite, Avença meu papai, avença, Moculile é o rei da Bahia. E boa noite pra quem é de boa noite, e bom dia pra quem é de boa noite, Avença meu papai, avença, Moculile é o rei da Bahia. E infeliz, e infeliz, e infeliz, e bom dia pra quem é de boa noite, O que ele me sobreviveu? O que ele me sobeu? Com of durability soaps Tornット é um forte Johnny Com da sua célula Contra o sucesso Você não joga uma plica Contra o sucesso o o o o o o Amor de Lula Amor de Lula Amor de Lula Amor de Lula